Mais uma derrota, estamos perdendo a motivação, outra equipe tem motivação para ficar na tribuna língua, jogávamos 125 jogadores, praticamente não tive nenhuma oportunidade no meu campo, sem bugos, sem šami, che nasce, no, borzal, umut cezaevinde, atila toda, Eu não queria acabar com uma derrota em casa e o último jogo. Eu não queria acabar com uma derrota em casa. Eu não queria acabar com uma derrota em casa. Eu não queria falar com uma derrota em casa.